Camus chegou aqui no servidor chinês, então bora lá fazer aquele vídeo de invocações no Camus Divino. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Sangue, Seiya Awakening, porque o personagem que eu estou mais hypado é isso aí. Inclusive, amanhã deve sair o vídeo apresentando a nova formação de gelo pra vocês. E ele agora tá assim, tá top, tá top das galáxias mesmo. Então, bora lá ver aqui as minhas sortes ou não. Temos 228 gemas avançadas, vamos colocar aqui, que a gente vai gastar 220. Onde que eu coloco aqui? 220 pra pegar uma restituição, vou ter 18 gemas extras aqui. Esse é o gato da fortuna do chinês, tá? Vou ganhar 18 gemas avançadas. Então foi, primeiros 10 aí. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando ele em live, se você gostaria de me ver ao vivo, né? Batendo papo, gravando esses vídeos. Link na descrição, live no YouTube é NemLives e na Twitch é NemPlaySS, beleza? E elas ficam gravadas também lá no NemLives. Cara, referente ao Camus Divino, ele com certeza deve aparecer bastante no Jamel. Eu imagino que bem mais do que time de Shura. A gente vai poder conferir isso daqui duas semanas, tá certo? Ele abriu muito leque de opções de controle. Eu testando ele no Duelos Sagrados, dá muita zica, porque lá todo mundo tem Thanatos, naquela merda, naquele Duelos Sagrados. E Thanatos realmente é um problema pro Camus Divino, formação de gênero em geral. Mas no Duelos Galácticas a gente faz Bano em Thanatos e as coisas podem melhorar. A galera conjuntou aqui também na live que poderia dar problema no Araiachic, mas o Orfeu tá aí. O Orfeu eu acho melhor que o Camus Divino. E o Araiachic até hoje não virou um top meta, né? Nem o Wicked Divino também que eu não queria. Quero o Gelo, não o Fogo, tá? Fica a dica aí. Então, talvez pode aumentar a quantidade de Araiachic, porque... Esse aqui deve ser o Wicked Divino, que apareceu meu nome ali. Por causa que vai ser Cauta de Orfeu e vai ser Cauta de Formação de Gelo. Então, é mais fácil acertar com o Araiachic, né? Quando ele chegar no banner aí em Dezembro, beleza? E o que vocês acharam do Res... Ó, outra aqui nem play, meu segundo S e... Não! Ai, gente! É o cara errado, é o aquário errado, galera. É o aquário errado, velho. Nada a ver, velho. Ridículo. Vamos ver aí se parece... Apareceu outro name play aqui, ó. Não, ah, não. Deixou embora. Gente, outra senhora, não aparece a CS na minha conta principal, não, velho. Só na minha conta secundária e no chinês. Toda vez que eu invoco no chinês, vem um SS na minha conta secundária também. Inclusive, ontem foi o vídeo do Shuru, o Sapuri, né? Gastando gema até pegar. Se vocês quiserem ver esse vídeo, link nos cargos também, beleza? Não vou compartilhar agora, que buga, né? Ai, esse evento que eu não sei o que que é. Aqui é pra ganhar gemas, mas eu não sei. Ganhar gemas ali, não. Então tá, vai ficar nisso daí, beleza. Não, gente. Dois camos de aquário e não divino. É, 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 é muito a ser vergonha isso aqui da GT. Fala sério, velho. Vamos lá. Aqui não apareceu meu nome lá em cima, né? Então, não. Ó, apareceu de novo. Apareceu de novo. Aqui eu já fico hypado quando eu tenho menos de 400 gemas, né? Ai, ai, olha. Nossa, se fosse outro camos não divino, ia ficar tão revoltado aqui. Beleza, vamos lá pra próxima. Ó, apareceu mais um aqui. Cadê, cadê, cadê? Ó. Aqui, ó. Nossa, tá aparecendo o Haggda agora lá, ó. S.S. Não, que ridículo, hein? Me enganou, hein, jogo. Me enganou, hein. Nada a ver, fica iludindo aí, nossa. Tudo tosco. Ó, agora apareceu o A, então não é eu, né? Vamos ver se vai aparecer algum... Ou nem se eu quisesse, que tá faltando aqui na minha conta. Tenho 32 fragmentos aqui também. Hip totales. Vamos lá, vamos lá. Olha. Ah, Afrodite. Aqui tá vindo o anúncio da Afrodite, né? Que tá aparecendo aí. Cinco fragmentos. Ó, cinco fragmentos é show. Cinco fragmentos é show. E agora eu gostaria de saber de vocês. Como é que está o hype seus referente ao Camus Divino? Vocês gostaram do Camus Divino? Ainda não sabem se vai pegar ele ou não. Vou... Olha. A Crisão tá louco. Inclusive, aguardo até amanhã, né? Pra você realmente decidir aí sobre... O Camus, que ele tá assim... Uma delícia, velho. Quando o outro é sério no Duarte Sagrado, o Baninho Tanato, vai ser melhor ainda. Ah, não veio nada desta vez. Ainda temos 80 fragmentos aqui. Ó, aqui não é eu, né? Então pode aparecer alguma S aí, aleatório. Ah, não, não. Não. Aqui a gente vê também que o Rock de Golem, né? Ele não está na pool, porque... Até agora não apareceu nenhum Rock, né? Nenhum Flegias de Likaon, né? Que é o próximo classe A pra ser lançado no Global. Que, inclusive, ele tá no modo... História do... Do Shura, né? O Likaon. Ah, acabou os S mesmo, hein? Acabou a fartura agora, hein? Fala sério. Cadê, gente? Um fragmento, poxa. 45 fragmentos ali. Ó, apareceu aí, ó. É agora, hein? É agora. Esse vai ser o quê? O terceiro banner que eu vou pegar. Aqui, aqui eu já peguei o Aldeba Divino. E o Death Tool, né? Que eu consegui pegar com 100 geminhas. Ih! Ó, o Kayn. Kayn é novo na conta. Não tinha o Kayn. Muito bom. Kayn já tá na pool, né? O bom que a gente vai fazendo invocações aqui no chinês, e a gente vê a inserção de novos personagens da pool, né? Artemis eu peguei, assim... Artemis eu peguei no banner do Kayn, inclusive, né? Pop pra caramba. Então temos mais um personagem pra testar quando chegar o CR dele, que deve demorar, inclusive. Então show, quatro frags, fechou. Tá acabando aí, e aí vem mais um S, ó. Vai mais um S. Acho que espero que esse aqui não seja Kayn, não, hein, cara? E pode guardar minhas gemas pros Velocicampus, né? Olha! Nossa, outro Chris. Sai demônios. Sai demônios. O Chris precisa de um balanceamento urgente. Balanceamento, sei lá, até nas suas skills mesmo, de despertar, ó, outro S. Outro S, olha a chuva de S. Cadê o brilho dourado aqui, gente? Ah, o Aldebo, cara, o Aldebo, velho. O Aldebo já tá aqui na pool também, velho. Que loucura, o Aldebo foi duas vezes pro global. Tô pensando, será que ele já lança o personagem, já vai pra pool assim? Nem sei, né, velho. Dois novos... Não, Aldebo não. Como eu comentei com vocês, já tinha um Aldebo do... Do banner dele na conta, né, aqui, pra testar. Então aqui não veio nenhum S. Rip total. Nada de novo. 56 fragmento, hein. Ó, penúltimo tiro, né, que a gente vai pegar a restituição agora. Vamos ver, vamos ver se vem no último Camus. Vem no último Camus. Camus divino e... É o Minus. Eu nem sei se o Minus já tinha na conta, acho que o Minus eu tinha na conta. Tinha, acho que quando consegue acelerar assim, é porque você já pegou. Vamos ver se vai ativar vínculo. É, não ativou vínculo, então é... Não veio. Então vamos pegar aqui a nossa restituição, a gente vai aqui, ó. Mas 18 e vamos pegar as nossas aqui também, ó. Do evento que a galera falava. Ó, como tá parcial aqui, ó. Ô, o Albáfrica tá quase pegando o carinha de gêmeos, gente. Tá quase pegando. Ô, olha só. Eu tô gravando esse vídeo à tarde, tá? Duas da tarde, então. Será que o Albáfrica vem aí? Acabou. Alto fragmento aqui, velho, ó. Tô com quantos agora? 88? 88? Poxa. Eu acho que eu consigo pegar o Campo Divino por invocação aqui, hein. Com 300 tiros, será? Olha mais um S. Mais um S, cara. Mais um S. Olha... Ah, o Orfeu, velho. O Orfeu já tem. Desculpa aí, o... Pelo incentivo, né. Pelos upskill também. Mais 10 aqui. Eu acho que eu consigo comprar ainda mais 11, né. Consigo comprar ainda mais 11. Agora eu vou dar tiro pra ele, nele. Até vir, velho. Agora eu tô empolgado. 4 fragmentos. Vamos aqui no mercado. Ó, peguei aqui. Peguei aqui a loucura. A loucura. É... Isso aí é gente do Global que faz isso, né. Quanto que eu consigo brutalizar? 40? Vamos lá. Mais 33 aqui. Joguei uma gema fora ali? Joguei uma gema fora, galera. Mas... Vamos dar tiro no Campos até pegar. Eu nunca fiz isso no chinês. 93 fragmentos. Ah, poderia usar aquele negócio de escolher o tanto de tiro que eu vou dar pra ter restituição, né. Eu acho que pode utilizar de novo. Vamos ver aqui. 0 S. 2 frags. Não, não fiz isso pra 2 frags, não, né. É, não tem como fazer de novo. Aqui na... Olha aí, ó. Veio nem play ali. E aqui não adianta nem pedir na Legião. Que a Legião, eu tenho um cano de gêmeos já tem uns 3 meses que eu tô pedindo um fragmento do... Pandora. Pandora é nova. Que eu sempre desejei a Pandora aqui pra ter uma curandeira na conta até chegar ao CR dessa ouro. E agora eu não quero ser mais não, moço. Não tem nem como adiantar aqui a... Ah, como fala? A animação. Aí vocês vão ver que vai ativar vínculo porque ela é uma personagem nova na conta, ó. Twin-twin, ó. Ah, vai aparecer depois. Ah, veio um Shiryu, beleza. Ah, lá, tá vendo? Ativando vínculo ali, ó. Do Orfeu, da galera aqui. Beleza. Tem mais 10 ainda, tem mais 10. Ó, um Milo C aqui, ó. Cara, Milo C, velho. Que tosco. Vamos pra mais 10 aqui. Cara, que loucura, que loucura. Ah, não, mais 4 fragmentos, hein? Mais 4 fragmentos. Vamos aqui nas 5. Essa aqui é a Pandora que tá aparecendo. Então, vamos contar aqui com as últimas 5. Ó, tudo dourado. Vai vir 5S agora. Aquele cinquinho, aquele cinquinho. Ah, um fragmento, cara. 101 fragmentos. Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar aqui na próxima restituição. Cara, eu preciso de 4 fragmentos. Eu vou dar tiro aqui até ver esse camus nesse vídeo. Vamos dar tiro aqui. Depois eu pego no inventário. No inventário deve ter mais coisa. Né, mas... Vamos atualizar aqui. 80. Ó, perdi já 2 gemas aqui, né? Eu preciso de conseguir 4 fragmentos do camus pra eu pegar o camus. Vai ser a primeira vez que eu vou pegar por invocações aqui. 300 tiros. Se eu pegar, eu vou pegar com 303 tiros, né? Eu acho que tá lá. Vamos ver aqui. 2 fragmentos. Não me digita não, jogo. Tem que vir 2 fragmentos. Tem que vir 2 fragmentos. Fala sério. É só no servidor chinês pra vocês verem fazendo essas coisas, né? Na minha conta do global eu não faço isso mesmo. Oh, 105. Então, o que que a gente vai pegar pro frag, velho? Primeiro cavaleiro com 305... 305, como é que fala? 300 tiros, né? Eu consegui aqui. O fragmento, consegui pro fragmento aqui no primeiro dia. É muito mais fácil. Primeiro cavaleiro. Temos o camus divino na conta do chinês. Ah, que delícia. Dá pra ficar testando ele em um mês antecipado aí com vocês. Galera, desculpa aí. Conseguimos o camus divino. Agora eu não sei se vou pegar o TLC, mas com muito sacrifício, que aqui não tem gata da fortuna. Isso deu muito trabalho conseguir essas gemas todas. Mas conseguimos o camus divino aqui no servidor chinês. E é isso, galera. Comenta aí como é que tá o seu hype para o camus divino. Vocês ficaram hypados com ele ou não. Se vocês quiserem ver o vídeo de vocações do Ushura, link nos cards. E amanhã vai sair umas gameplays que vocês verem o camus divino congelando a zoe na nova formação de gelo. Sim, teremos aí uma alteração na formação de gelo. Vou ficando por aqui. Caso eu tiver postado o vídeo, vou deixar nos cards se eu tiver lembrado. Tem isso aí na tela. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.